Música Desde há várias décadas, a resurgência das catástrofes naturais e a consciencialização das mudanças ambientais globais, nomeadamente da mudança climática, fizeram tomar consciência à comunidade internacional e aos atores políticos e uma vulnerabilidade crescente ou, em todo o caso, diferente das sociedades e dos indivíduos. Essa fragilidade verifica-se especialmente quando observamos as desigualdades de desenvolvimento, já que observamos que o mau desenvolvimento é um fator de aumento da vulnerabilidade das populações. Face a essas mudanças globais ambientais, eram possíveis duas soluções. Em primeiro lugar, o que chamamos de mitigação, a atenuação, que consiste em agir, essencialmente de maneira técnica, para reduzir os perigos que nos ameaçam. Por exemplo, o limite dos dois graus e a redução das emissões dos gases de efeito estufa. Por outro lado, a ideia do que chamamos de adaptação, ou seja, uma transformação das sociedades, dos indivíduos, que permite chegar ao que chamamos de resiliência, ou seja, à capacidade dessas sociedades em atender de maneira apropriada à mudança, em enfrentar esta mudança, em assumir as responsabilidades, em manter a sua atividade, em manter esta continuidade de atividade. Essa adaptação pode adquirir duas formas. Em primeiro lugar, o que chamamos de adaptação incremental, que é uma sucessão de ajustes, de respostas pontuais, que permitem às sociedades, aos indivíduos, de enfrentar, em caso de catástrofe, de crise, de pressão lenta, por exemplo, uma crise económica ou alimentar. Temos outra forma de adaptação, que é a adaptação transformacional, que é uma adaptação, que é um longo trabalho, consiste numa transformação profunda e estrutural dos nossos modos de vida, dos nossos hábitos todos os dias, dos nossos sistemas produtivos, dos nossos sistemas industriais, agrícolas, etc. Essas duas formas de adaptação não terão o mesmo custo. A adaptação incremental mobiliza custos técnicos, muitas vezes muito caros, financeiramente. A adaptação transformacional tem um custo social imediato, porque muitas vezes são as populações mais pobres, mais desfavorecidas, que vão ser mais prejudicadas pelos custos desta adaptação. A resiliência tornou-se agora, a nível internacional, uma injunção, que visa a propor uma outra forma de saída da vulnerabilidade, já que mesmo se as populações, mesmo se as sociedades são vulneráveis, podem também esperar ser resiliados, ou seja, serem capazes de enfrentar as ameaças que nos rodeiam. O problema desta resiliência é que adquira vários sentidos em função dos atores envolvidos. Para alguns, a resiliência é um regresso ao estado inicial, ao estado precedente, ou, por vezes, uma deterioração da situação. Por outro lado, ou para outros, a resiliência assenta numa renovação, uma emergência que vai fazer com que as sociedades possam, por transformações sucessivas pela adaptação, melhorar, serem mais responsáveis, mais justas, mais sustentáveis. Esta resiliência é hoje encantatória, é muito difícil de operacionalizar, e coloca três questões. A primeira questão é quem diz o que é melhor, quem diz para uma sociedade, para um indivíduo, que é o qual é o estado, para o qual deve tender, para o qual se deve dirigir. Nós aqui temos um problema político-democrático, definição deste estado, este é normal, porque a resiliência é um conceito extremamente normativo. O segundo problema é que a resiliência é um conceito que se aplica às sistemas. A resiliência das componentes do sistema não implica forçosamente a resiliência do sistema, abrangendo-se. Por outras palavras, a resiliência de uma sociedade não abrange forçosamente a resiliência dos indivíduos que acompanham. Por outro lado, a resiliência, inversamente, não leva à resiliência da sociedade no seu conjunto. Aqui surgem questões de escolha políticas, a que escala vamos trabalhar, a quem vamos destinar as políticas que visam construir a resiliência dos indivíduos. E o terceiro problema é um problema de ordem ética e política, no sentido lato do termo, que abrange a questão da justiça ambiental. De facto, a resiliência pode ser utilizada por alguns atores numa linha muito conservadora, que visa a fazer, pesar a transferir para os vulneráveis os custos, muito consideráveis, por vezes, da adaptação da gestão das ameaças, da mitigação, de todos os instrumentos e ferramentas implementadas para lutar ou para acompanhar as mudanças ambientais. Esta questão da transferência dos custos ou das responsabilidades para os vulneráveis é problemática no âmbito das desigualdades de desenvolvimento, precisamente porque são os mais fracos, os mais desfavorecidos, que têm menos acesso ao poder e que vão sofrer com essas políticas ditas de resiliência sem poder verdadeiramente participar e tomar o poder em relação a esses desafios. a esses desafios de resiliência. A resiliência hoje coloca um desafio societal crucial, é um horizonte muito prometedor, é um termo que, mesmo se é vago, permite fazer com que as políticas, políticas privadas, nacionais e internacionais locais possam progredir, avançar, mas é um termo que contém alguns perigos e deve ser utilizado com muitas precauções, porque disfarça desafios éticos, ideológicos, políticos, no seu sentido forte, que questiona as nossas sociedades a nível nacional e na escala mundial. e à l'échelle mundial. e à l'échelle mundial. E à l'échelle mundial. Legenda Adriana Zanotto